Psssiu Separa os malotes focados As gramas nós guarda no carro Com o couto e na cinta o crime ensina a não deixar rastro Por onde eu passo, nada eu largo Tudo pensado antes do assalto Engravatado, toma cuidado que eu corro com os juros dobrados Abre o espaço que eu faço, a limpa assim que funciona O crime e patrocina não faz a faxina Mas até indica o verso é peisado Que a força por cima latir até o cachorro mate MD com toque de maldade Então pode ficar à vontade Sobremesa fosse hoje mais tarde Depois do assalto nós passamos close Essa menina gosta de um doce Lenta pra troca, sei que tu gosta Madame do game da calcinha rosa Dia de assalto ela rouba a cena Grudou o gerente que linda pena Passando o partido na frente do caixa Mantendo, mantendo sempre a calma na faixa de casa Tá maquiada no meio do banco, tá muquiada Qualquer parada levar os malotes te pedir em casa Salve parceiro Rafa Já espera com o carro na alda Dispensa a mala e troca a placa Que hoje não pode ter falha Vai sem B.O., visa fartura Fica de boa se vê viatura Engata a primeira, põe a segunda Só a terceira se for aventura Pega o time, faça o gol Agora é o Jeff que muda o flow Dias de baile net Tô memorando o assalto super sucedido E é o alvo net E olha o Gordo Biruta Eu tô dando perdido Todos se perguntando como eu fiquei rir Será que essa outra poli tá envolvida Agora tá fácil me chamar de amigo né Portanto a quebrada de Mercedes Benz O que era sonho hoje virou fato Peço ao meu pai pelos emocionados DSP que trem descontrolado Quantos amigos se foram E cês ainda pagando de crime Tô cansado desses MC frango Fala mal mas quer entrar pro meu tio Só faz o seguinte beber um de pizza Moleque é treinado em campo mina Azar de amizade, negócio é negócio Não vai confundir, extração com o trabalho Só faz o seguinte beber um de pizza Moleque é treinado em campo mina Azar de amizade, negócio é negócio Não vai confundir, extração com o trabalho Dia de baile né Comemorando o assalto super sucedido Virou o alvo né De olho o Gordo Biruta eu tô dando perdido Desde o milionário é Eu tô se perguntando como eu fiquei rir Será que essa outra poli tá envolvida Agora tá fácil me chamar de amigo né Tchau Tchau